Deus lindo, o Senhor nos conhece Vê se você se identifica Guerreiros também choram Valentes também pensam Em parar Heróis têm cicatrizes Quem nunca passou crise são Batalhas a enfrentar Eu sei que a guerra te deixou marcado Você sobreviveu porque estou do teu lado Pode estar ferido, mas não vai morrer Eu entro nessa guerra pra te socorrer Você está cansado, as forças acabando Mas saiba que o teu Deus de ti está cuidando Só não abaixa a guarda, volte a lutar Você é um soldado e não pode parar É no seu limite que a vitória vem É no seu limite que o socorro vem É no seu limite É no seu limite É no seu limite, pode acreditar É no seu limite É no seu limite Deus está entrando com mãos fortes no seu limite Eu sei que a guerra te deixou marcado Eu sei que a guerra te deixou marcado Você sobreviveu porque estou do teu lado Pode estar ferido, mas não vai morrer Eu entro nessa guerra pra te socorrer Eu entro nessa guerra pra te socorrer Você está cansado, as forças acabando Mas saiba que o teu Deus de ti está cuidando Só não abaixa a guarda, volte a lutar Você é um soldado e não pode parar É no seu limite É no seu limite É no seu limite Pode acreditar É no seu limite Que eu vou estar É no seu limite É no seu limite É no seu limite Se calve e cobre vem É no seu limite Se o socorro vem É no seu limite Profetiza isso É no seu limite É no seu limite Se calve e cobre vem É no seu limite Se calve e cobre vem É no seu limite É no seu limite É no seu limite É no seu limite Pode acreditar É no seu limite É no seu limite Deus está entrando É no seu limite 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 Oh glória a Deus Aleluia Oh aleluia É no seu limite 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 É no seu limite